Vídeo de hoje no Rods Online, eu e meu amigo Rodrigo Schelza vamos falar sobre o álbum Burning do Deep Purple que completou esta semana 47 anos. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever e para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto e hoje eu e o Rodrigão aqui, nós vamos falar sobre o Burning do Deep Purple que este ano completou, esta semana na verdade, completou 47 anos. Burning que foi o oitavo álbum, né Rodrigão? Oitavo álbum do Deep Purple, oitavo álbum de estúdio e foi gravado em novembro de 73 e lançado no dia 15 de fevereiro de 1974. Ele tem aproximadamente 42 minutos de duração e conta com a estreia do David Coverdale e do Glenn Hughes do baixo, certo Rodrigão? Certíssimo, essa é a chamada Mark III do Deep Purple. Mark III. Esse é o álbum de estreia da Mark III. O que você tem a dizer aí, Rodrigão, do Burning, cara? Cara, antes assim, como o Glenn Hughes e o David Coverdale entraram na banda, o David Coverdale quando entrou na banda tinha 22 anos, quando ele gravou o Burning, quando o Burning foi lançado ele tinha 23, né? E o Glenn Hughes era um garoto novo, ele não tinha experiência nenhuma, só teve uma banda antes de escola e o Glenn Hughes já era um músico estabelecido porque ele fazia parte do Trapeze, né? Que é um trio, uma banda muito famosa dos anos 70, que tinha o Mel Gallen, né? Que foi o mentor do Fenômena, né? Do projeto Fenômena. E tocou no Sliderin do Whitesnake e também como baterista era o Dave Holland, que foi baterista do Judas Priest durante anos, né? O Glenn Hughes foi o primeiro a ser recrutado na banda por conta do sucesso que ele estava fazendo no Trapeze, né? A ideia era ter um baixista que também cantasse algo totalmente diferente do Young Gillan. Eles também chegaram a chamar o Paul Rogers para ser o frontman da banda antes do David Coverdale entrar, mas ele recusou porque na época ele estava montando o Bad Company, né? O David Coverdale foi escolhido entre mais de 500 demotapes enviadas através de um anúncio que a banda fez no jornal Melody Maker, tá? O álbum foi produzido pela própria banda, né? Tendo o Martin Burch como engenheiro e como engenheiro do disco, né? E ele mixou também, né? E gravado, e ele foi gravado, a exemplo do Who We Think We Are e do Machine Head, ele foi gravado no estúdio móvel dos Rolling Stones. Agora, Rodrigão, vale a gente lembrar também, cara, que dessas canções aí que estão no álbum, que o David Coverdale participou das composições também, junto com o Rich Blackmore e com o John Lord e com a M. Pace, né, cara? Exatamente. Ele não entrou e simplesmente botou a voz. Eles começaram do zero, né? Eles tiveram esse tempo todo para juntar os músicos e assim que o Blackmore estava satisfeito, né? Porque o Blackmore, né, foi o cara, né? Era o cara, tinha que passar por ele, né? E assim que eles fecharam, eles começaram o processo de composição do disco e tem coisas do próprio David Coverdale. Isso. E aí, vale a gente... A gente vai falar das canções também, mas vale a gente lembrar, são oito faixas, e aí quando o álbum fez 30 anos, ganhou aí uma versão com faixas bônus e aí nessa versão bônus do Bernie tem composição do Glenn Hughes, embora ele não tenha sido acreditado. Exatamente. Na verdade, ele não foi acreditado na época por problemas contratuais, né? E aí, no caso, quando teve essa remix aqui de 30 anos, eles deram os devidos créditos ao Glenn Hughes, que eu acho, cara, que se não me engano, ele só não coloca a mão na Sailor Way, a Mistreated e a instrumental A200, que é a última do disco. Que é a última faixa. Exatamente. O restante tudo tem participação do Glenn Hughes, né? E aí, vale a gente lembrar... Reflete bastante no som do disco. Com certeza, cara. Com certeza. Bom, e vale a gente lembrar também, Rodrigão, que esse álbum aí, ele trouxe dois singles pra gente, que foi a Bernie e My Just Take Your Life, né? Que é a segunda faixa do álbum. Gravadora, a gente tem a EMI na Inglaterra e a Warner nos Estados Unidos, como era comum na época, né? E aí, Rodrigão, o que você tem mais aí de curiosidades de Bernie? Cara, curiosidade, eu não tenho nada mais de novo. Eu já falei o que eu tinha de falar. Eu já falei o que eu tinha de falar. Então, vamos falar. Então, vamos partir pro disco, cara. Vamos lá. Vamos falar aí, Rodrigão. Cara, você tem um disco que saíram dois membros extremamente importantes, né? O Ian Gillan e o Roger Glover, quando se juntaram ao de Purple, no in-rock, eles fizeram uma mudança na sonoridade da banda absurda. Então, você tem dois membros icônicos. Pra mim, o Ian Gillan é uma das maiores vozes de rock de todos os tempos. E ele... Pô, você... Sai ele, sai o Roger Glover, pô, eles vão ter que se reinventar sem perder a majestade daquela sequência brutal que eles fizeram, aqueles quatro discos brutais que eles fizeram quando se formou a Mark II, né? Pra mim, isso é um disco de reinvenção do de Purple. Eles se reinventaram sem perder a essência. E, cara, tem um lance que você já falou aí que foi justamente a... O som, ele ficou com a cara do Glenn Hughes, né, cara? Ele tem muita influência de soul e funk, né? Você... O Glenn Hughes é um cara que ele não esconde pra ninguém que ele tem uma grande influência de soul e funk. O Steve Wonder, pra ele, é um dos maiores ídolos dele de todos os tempos, né? É. Inclusive, se você acompanhar a carreira dele, você vai ver que tem discos até nessa pegada, né? E isso tem... E você vê em músicas como Lay Down, Stay Down, You Fool No One, What's Going On Here, são músicas que elas têm bastante essa levada do que é o conhecido como Motown, né? Que essas bandas que fizeram parte da gravadora dos anos 70, esses artistas que fizeram de soul e funk music, como o próprio Steve Wonder, né? E eu acho que esse som aí, cara, ele acabou se acentuando no Stormbringer, né? Sim. De acordo com o que o Glenn Hughes foi ganhando terreno, digamos assim, ele acabou, com certeza, fazendo com que a banda se tornar... fosse mais pra esse lado. Tanto é que é um dos motivos pelo qual o Rich Blackmore sai logo depois do Stormbringer, né? Pelo direcionamento que não era... Era o que ele não estava curtindo na época, né? Ele não curtia muito esse tipo de som, né? Agora, você falou, Rodrigão, você frisou aí muito bem que o álbum foi produzido pela própria banda e teve como engenheiro o Martin Birch, que é muito conhecido aí por ser o produtor dos primeiros álbuns do Iron Maiden, né? Mas a gente não mencionou... É, do Black Sabbath. Ele produziu muito Black Sabbath. Mas a gente não mencionou que o álbum foi gravado na Suíça, no Rolling Stones Mobile Studio, né? Em Montreux. É, na vontade de... Fala, fala, Rodrigo. Continua, continua, vai lá, lá, lá. Não, e ele foi masterizado e remasterizado na Abbey Road Studios, em Londres. Exatamente. Eu cheguei a mencionar algo deles terem gravado no estúdio móvel dos Rolling Stones. Mas, assim, por ser móvel, né? Eles gravaram... Os discos foram gravados em várias localidades, né? Então, a exemplo do Machine Head, ele foi gravado no mesmo local. Foi gravado no... Além de ter sido gravado no estúdio móvel dos Rolling Stones, ele também foi gravado em Montreux, na Suíça. No caso do Hudo e Finkuiar, ele foi gravado também no estúdio móvel, mas em outra localidade. Na verdade, aí eu não lembro aonde. Mas foi gravado também nesse estúdio móvel dos Rolling Stones. Rodrigão, então vamos para as faixas aí. Começa aí falando aí o que você acha aí. Já começa com a porrada já, né? Já começa com aquela cabeçada no nariz, né? Burn, que é um clássico absoluto. O Cicão, que foi regravado pelo Whitesnake, né, cara? Exatamente, no The Purple Album. Inclusive, o David Coverdale, que no Whitesnake não... Na fase que o Ian Pace e o Roger Glover... Desculpa, desculpa. Que o Ian Pace e o John Lorde fizeram parte do Whitesnake, ele chegava a tocar músicas... Chegava a tocar Mistreated, né? Mas aí, depois de um tempo, o David Coverdale, quando voltou com o Whitesnake, se não me engano, em 2003, 2004, aí ele incorporou, ele fez um medley, né? Burn, Storm, Bringer, e chegou a regravar no The Purple Album, que é um disco de versões da fase dele de Purple, né? Cara, abre o disco muito bem, né, cara? E aí, depois a gente... Uma das maiores músicas que existe de todos os tempos de rock é Burn. É simplesmente sensacional. Eu não sei se é a sua, cara, mas é a minha preferida do álbum. Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim. Ela é muito icônica, cara. Ela é uma música grande, né? Ela tem várias mudanças na música. Ela, ao vivo, ela fica maravilhosa com a contribuição do Glenn Hilkes fazendo só aquela parte... You know we had no time! Que é... Pô, é... É absurdo, aquele agudo absurdo que não tem no disco, né? Tem ela, mas não tem da forma como ela é feita ao vivo. E, cara, a música, ela é uma sucessão de riffs. E, cara, ela... E por ela ser longa, ela não cai a peteca de maneira alguma. Ela fica na pressão o tempo inteiro. E um pace. Pô, essa levada de batera dessa música é uma referência pra muitos bateristas, né? Porque a música é virada o tempo inteiro. Solo de teclado, solo de guitarra. Cara, é um... Isso é um debulho, né? Essa música, pra mim, é um... Eu acho que é a minha favorita do disco. E aí, depois, a gente vem com o segundo single do álbum, que foi lançado também em fevereiro de 74, que é a My Just Take Your Life. Exatamente. Já é uma música com aquele groove influenciada pelo Glenn Higgs, né? Entra com aquele Hammond, e, pô, aquela entrada... Aquela entrada de batera bem quebrada e tal. E a música, ela tem um groove muito legal, o refrão sensacional também. É uma música muito impactante. O Glenn Higgs toca ela, inclusive, ao vivo até hoje. Aí, a gente vem, depois, na sequência, pra fechar o primeiro lado A, a gente tem a Lay Down, Stay Down, e tem a Sail Away, que é assinada pelo Rich Blackmore e pelo David Coverdale. É, a Lay Down, Stay Down, tem também aquela levada de batera clássica, né? Aquele tipo um elmo, tipo um paradido, que é muito legal, a música tem toda quebrada. É bem fanqueada, né, cara? Bem fanqueada, bem fanqueada. A Sail Away, ela é uma música que ela tem... Ela é mais arrastada, né? Ela é mais puxada pra trás. Também uma música com... Ela vai mudando, ela tem uma frequência muito... Ela modula bastante, também muito boa. Mais puxada, ela é menos rápida que as três primeiras, ela dá uma cadência ao disco, mas também sensacional. Eu vou te falar, o Ian Pace, nesse disco, é uma das performances dele mais inspiradas na discografia do The Purple. Sinceramente, tá? Esse disco, ele é o... Todo mundo fala realmente... Ficou um pouco... Ficou um pouco mascarado pela entrada do Glenn Hughes e do David Coverdale, né? Mas, cara, o Ian Pace está extremamente inspirado desse disco. E o Foo No One também é uma música que tem bastante groove. Você vê que tem uma pegada mais pra linha do Glenn Hughes, né? Uhum. Legal. Bom, aí a gente tem What's Going On Here. What's Going On Here é um dueto, né? Entre o Glenn Hughes e o David Coverdale. É pouca. Uma música, um rock and roll, né? Ela é mais direta, ela é um rock and roll. Muito boa. Aí a gente tem a Miss Thread, que também é assinada só pelo Rich Blackmore e pelo Coverdale. Essa música é um clássico, né? É outra música bem longa também, é a mais longa do álcool, né? E é um clássico do Deep Purple, é um clássico dessa fase também. Inclusive, o próprio Rich Blackmore, quando montou o Rainbow, ele levou essa música. Tem uma versão do Rainbow Live On Stage com o Gil cantando ela. É simplesmente espetacular. A gente sabe que o Deep Purple é uma banda muito de jam, muito de improvisação. E o Rich Blackmore é um cara que improvisa demais. Então, as versões dessa música são extremamente intensas e fortes. É um clássico, né? É uma música que ela tem... Ela é carregada, né? Ela é bastante carregada. Ela tem uma coisa muito triste nela, mas ela é muito intensa e muito bonita, né? Uma música simplesmente... Dificilmente você vê o Rich Blackmore fazer esse tipo de música, tanto que ele leva, até hoje, com ele, seja Rainbow, seja Blackmore's Night, seja qualquer outro projeto que ele veio a fazer. E aí a gente fecha com A200, que é a instrumental, né? Essa é a safadinha, né? É, isso que eu ia falar, que pra mim é a deslizada do álbum. É, essa daí é o tapa-buraco, né? É, foi aquela... Vamos dar aquela improvisada aqui, vamos fazer uma jam e... Bota aí pra... Já completei, falta esse pouquinho aqui pra preencher o vinil, vamos fazer um barulhinho e vambora, né? Agora, Rodrigão, você tem aí... Você tem aí a versão remasterizada aí, a versão com as faixas bônus? É, essa aqui é a versão... Essa aqui é a versão de 30 anos, tá? Ela tem as... Mais cinco... Cinco músicas a mais, tá? Cinco músicas a mais. Que são remixadas, né? E tem a Coronárias Reading, que é uma música que não entrou, um B-Side, cara, bem fraquinha, a música bem fraquinha, pra mim não faria diferença nenhuma se ela tivesse entrado no álbum ou não. E tem quatro versões remixadas do disco, que são Burn, You Want No One, e Say Away. É isso aí. Bom, mas e aí, Rodrigão, que nota que você dá pro Burn? Para manter a nossa tradição aí da discografia comentada. Exatamente. Vamos manter as estrelas? Cinco estrelas, mas eu poderia dar um milhão de estrelas, né? Porque isso aqui é uma obra-prima, tá? Isso aqui é um dos grandes pilares do rock. Isso aqui é um clássico absoluto, tá? Eu acho que pra quem não conhece, que é muito difícil, né? Mas pra quem não conhece rock, isso aqui é praticamente essencial pra qualquer pessoa que escuta rádio rock e heavy metal, classic rock, ou progressivo, qualquer coisa, tá? Obra-prima. Então, galera, tá aí, vou com o Rodrigão, vou de cinco estrelas também pro Deep Purple Burn. Capa clássica, tá aqui? Capa clássica. Rodrigão, e mais uma vez, agradecendo aí a sua parceria e nos nossos discos comentados, e a gente volta em breve aí pra mais um vídeo. Mais uma vez, pedindo a você aí que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa aquele like maroto. Se você não escutou ainda Deep Purple Burn, ouça, cara, ouça, porque vai ser uma experiência sonora muito boa, muito satisfatória. Certo? Galera, um abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.